Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao seu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que Deus cumprir o que te prometeu Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Sua vitória está esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Está esperando por você O seu milagre Está esperando por você Sua vitória Está esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Está esperando por você O seu milagre Está esperando por você Sua vitória Está esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Eu sei Eu sei Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Vai ser tão lindo O que é isso?